O tema hoje são as culturas digitais ou culturas computacionais e as humanidades digitais ou humanidades computacionais, culturas e humanidades digitais, culturas e humanidades computacionais. Nós temos aqui o professor Alfonso Martinelli e o professor Fares Aldadá, que veio exatamente para introduzir este tema no campo de reflexões, de preocupações, de indagações que nós fazemos nesta área da gestão e da política cultural. Professor Fares, as culturas digitais estão transformando radicalmente o panorama da cultura, tanto do aspecto da produção, quanto da distribuição, quanto do consumo do que é a cultura. E existe, em teoria da cultura, nos estudos da cultura, a certeza de que a tecnologia muda a cultura. Não é que ela altera um pouquinho a cultura, mas ela muda radicalmente a cultura, o que significa não apenas modificações no campo das culturas formalmente assim consideradas, digamos, então, o cinema, o teatro, o livro, mas modificações no modo de comportamento das pessoas em relação a estes objetos, em relação a si mesmas, em relação ao outro. Do seu, de sua prática já extensa em trabalhar com isto, em realizar, desenvolver projetos nessa área, quais a seu ver as consequências que se poderiam apontar como sendo interessantes, sugestivas ou positivas? E quais os aspectos mais problemáticos ou até mesmo mais negativos que você vê desta ampla transformação no campo das culturas? O que muda é, quando uma tecnologia é introduzida num certo campo, o que muda, eu acho, é o, não sei bem dizer, tem um lado revolucionário, disruptive, que vai trocar os parâmetros, mas tem também o outro lado, onde às vezes acho que as coisas não mudam. O que muda é a escala. Então, o que uma tecnologia ou uma plataforma digital permite é de poder trabalhar como sempre trabalhou, porém, agora pode trabalhar a uma escala enorme, usando, tendo como alcance um material infinito, seja de dados ou de coisas digitalizadas. Então, às vezes, eu acho que, na verdade, tudo ficou, nada mudou, porém, o que eu consigo fazer, faço com números inimagináveis, antigamente. Porém, meu modo de pensar, não sei se mudou tanto. Não sei bem como explicar isso, como dar exemplo, mas o projeto que eu mostrei mais cedo hoje, o que vai acontecer é que eu vou poder usar um número quase inimaginável de fontes que um livro não poderia ter contido ou que eu poderia, na verdade, imaginado. Então, uma vez que a coisa começa a funcionar e, mais ou menos, automatizar o processo e pedir outras pessoas para contribuírem, exatamente, materiais seus, eu acho que essa coisa pode simplesmente crescer e crescer e o nosso benefício tem que ser medido assim, quando a coisa é escalonada, qual é o benefício novo que nunca tivemos antes? Mais ou menos. Mas, deixe-me, talvez, contrariá-lo um pouquinho, digamos assim. Exatamente tomando o seu projeto anterior, que talvez nós não poderemos mostrar aqui na totalidade, mas que consiste, basicamente, em acompanhar a história da cidade do Rio de Janeiro, de 1500 até a data de hoje, do ponto de vista urbanístico e arquitetônico, mostrando as diversas estágios de desenvolvimento da cidade, os tamanhos que ela teve, teve a modificação que ela teve, os prédios que ele teve e tudo mais. Uma grande modificação que eu vejo com o uso do seu resultado, digamos assim, é que, de uma certa forma, em vez de eu pensar linearmente a cidade do Rio de Janeiro, eu posso agora, linearmente e diacronicamente, digamos assim, eu poderia agora quase que pensar a cidade do Rio de Janeiro sincronicamente, quer dizer, diversas camadas de informação quase que ao mesmo tempo, com a velocidade de um clique. Isto não muda a forma de pensar? Não sei, porque, às vezes, eu acho que, muitas vezes, essas plataformas digitais que precisam de muito código, o teste é de pensar se eu posso fazer a mesma coisa com papel na parede e pushpins. Como se fala? Alfinetes, não é? Sim, com esse exercício simples, posso conseguir a mesma coisa que essa máquina tão complicada está produzindo. Então, eu acho que sempre foi possível comparar uma aquarela de 1817 com um mapa de 1820, uma coisa assim, é só colocar uma coisa ao lado dela. O que eu posso fazer agora é fazer muitos deles e rapidamente. Algo, uma comparação que eu sempre fiz, na verdade, só que tive que usar suportes mais primários, mais difíceis de manusear. E que o meio ambiente digital agora me permite de fazer com uma certa fluidez. Então, não, continuo insistindo que o meu modo de pensar talvez não vai mudar, mas o tamanho desse modo de pensar muda sim. Se eu fosse um marxista tradicional, um materialista dialético, eu diria que uma modificação na quantidade altera a qualidade. Esta é a lei básica da dialética marxista, materialista, dialética. Mas, em todo caso, hoje, um pouco antes, o professor Alfonso tinha justamente sugerido que, a partir desse projeto seu, seria possível extrair consequências para o campo da política cultural, como, por exemplo, aquela que implica no abandono de determinadas práticas, como a constituição de museus físicos duros, e a utilização de um equipamento mais flexível, que praticamente colocaria um museu na casa de cada pessoa. É esse o sentido da sua intervenção? Sim, as novas tecnologias e as ferramentas digitais permitem tratar muito mais informação, concentrar muito mais informação, e, sobretudo, processá-la de tal maneira que seja mais acessível para a cidadania. É a dizer, uma informação cultural que já existia, já existia, mas que era só acessível para os expertos, e agora é mais acessível. Claro, eu dizia que se antes toda uma série de dados sobre uma cidade podia criar um museu da cidade, agora não é necessário ter um edifico, senão ter essa informação processada, e a gente pode visitar esse conteúdo em outros entornos. Eu acho que vão mudar as formas, já não é necessário ir a um museu para ver seu fundo, porque o podes ver de outra forma. Talvez os museus guardarão um valor añadido, que é o valor da cultura em vivo, de ver uma obra em vivo, mas hoje em dia, certas obras se podem ver por formatos digitais, de forma mais tranquila e em mais lugares. Por tanto, a digitalização dos conteúdos culturais, vai permitir uma socialização cultural muito mais amplia de toda a história da humanidade. Como em seu momento houve a revolução do livro, que permitiu um mudança, esta agora permite socializar e, claro, colocar essa informação para todos, e quase diríamos em sua casa, em sua escola, em sua biblioteca. Por tanto, eu acho que sim, que podem modificar as formas de os serviços culturais e as políticas culturais clássicas. Museus, centros de arte, etc. vão ter uma variação importante. Outra coisa serão os serviços de cultura em vivo, que este seguirá sendo um valor añadido que não substituirá o digital. mas sim que outras formas podem ser substituídas por acesso à cultura de transformação. Agora, de todo modo, depois da apresentação do seu projeto, hoje pela manhã, você mesmo trouxe, levantou alguns possíveis aspectos, digamos, se não negativos, pelo menos problemáticos, que a cultura digital pode representar. Você poderia... São inúmeros. São inúmeros. É um objeto difícil, essa plataforma de conhecimento. Porque, de um lado, é sedutor, faz coisas, relaciona coisas que antigamente não se relacionavam. Museus podem guardar seus acervos, porém, agora, nós podemos relacioná-los de forma sem precedente, vamos dizer. Então, tudo isso é muito positivo. Mas, ao mesmo tempo, há certas consequências dessas máquinas que começam a criar novas práticas de trabalho que não são reguladas ou que não são nem remuneradas, na verdade. Se meu telefone é ligado ao Google Map, e se o museu faz um acordo com o Google de usar os metadados dos telefones das pessoas que entram nesse espaço do museu, podem retirar muita informação, vão saber quantas pessoas entraram num dia, mais ou menos, vai ser um aproximativo, porém, será bem preciso. vão saber quanto tempo uma pessoa ou tantas pessoas ficaram em pé, sem se mover, na frente de que objeto, etc. Então, isso quer dizer que há um grupo de pessoas que, durante um certo tempo, trabalhou para esse museu, e o museu tira um certo benefício, certas conclusões de quantas pessoas, que objeto está atraindo mais atenção, em que hora do dia, ou sei lá, ou em que estação do ano. Por que tipo de pessoa, que tipo de pessoa se interessa por isso? Sem saber a identidade da pessoa, só pelo sinal do telefone dentro do espaço do museu. e vai tirar muitas conclusões, sem que as pessoas que entraram em contrato com o Google, nunca pensaram que iam contribuir ao bom andamento de um museu. e essa coisa ainda não está bem pensada. Então, há uma coisa exploitative, como se chama? Exploratória. Sim, que é natural a essas máquinas digitais ou aos algoritmos que essas companhias privadas possuem. Então, tem... É um dos aspectos que eu acho que não... Sem falar também que essas companhias do tipo Google, Facebook, que usam isso, geralmente são jovens, 25 anos, que são mais preocupados com se um algoritmo que eles estão produzindo vai crash o sistema ou vai funcionar. Não estão muito... Não estão pensando bem se eu vou acrescentar um dislike perto do like. Se eu vou... Se alguém vai instrumentalizar isso para harassment, para arcelamento. Assédio. Assédio. Então, eles não... Ou se uma... Houve esse caso que o algoritmo começou a... Porque o que você vê do tipo Google ou Facebook, o que você vê é aquilo que eles acham que você gosta. Cada um de nós vê um tipo de Potemkin Village, de uma coisa fictícia que é criada para mim. Minha visão do mundo através dessa plataforma é baseada na minha idade, nos meus gostos, etc. Então, eles estão tentando adivinhar o que eu gosto para que eu fique mais tempo na minha página e para que eu compre isso, aquilo. às vezes, eles adivinham coisas que não deveriam adivinhar, como se, por exemplo, se uma pessoa é grávida porque ela estava clicando sobre roupa de bebê, etc. Então, esse tipo de algoritmo pode causar danos e ninguém pensa bem nessa coisa ética de alguém desenhar um código que terá muitas consequências e isso ainda está meio solto. Isto que você acaba de mencionar traz à tona um tema importantíssimo em políticas culturais, gestão educacional, que são os direitos da pessoa relacionados com a nova tecnologia. Você mesmo acabou de dizer agora que várias dessas atividades não são reguladas por um código nem legal e, às vezes, nem mesmo do ponto de vista moral. Agora, isto é próprio de toda inovação tecnológica. O carro automotivo, aquele carro que podia mover-se por si só, trouxe uma série de problemas de ordem legal quando começou a existir. Nem por isso o carro foi abolido, embora talvez pudesse ser substituído por outro. Como você vê a questão dos direitos ligados a essas tecnologias? Há alguma coisa que esteja sendo feita em relação a isso? Não sei. Acho que é uma... eu acho que há duas atitudes a tomar. Uma é a conspiratorial, que é o governo americano que está tentando entrar na minha casa e saber tudo, etc. Ou é o lado mais, assim, aventureiro de jovens engenheiros em computer science, tentando fabricar novas coisas e colocando, na verdade, uma pressão ao direito, às agências reguladoras, sei lá quais, para atualizar essas coisas que controlam nossas vidas. Então, um exemplo, os dois exemplos mais óbvios atuais, Uber e Airbnb, que, dependendo do país, causam revoluções tipo Uber em Paris, ou sei lá, sei lá, não sei aqui como está Uber. Aqui também já tem, sim. Então, mas, então, é impossível tomar posição, porque antes era fácil você tomar o lado direito ou o lado esquerdo da coisa, agora é um pouco difícil entender onde está a direita da coisa ou a esquerda da coisa. Então, acho inevitável de colocar uma certa pressão para que estados, municipalidades, etc., possam entender como funciona aquilo e quais são as consequências e aceitar o fato que uma inovação tecnológica hoje tem o poder sem inventar muita coisa, mas tem um poder muito maior de mudar radicalmente uma... como se fala? Instituições inteiras. Isso, antigamente, inventar um carro causava coisas novas não era na mesma escala das coisas que vão mudar hoje em dia, que uma indústria inteira que pode... os hotéis podem desaparecer de um dia para o outro e, na verdade, podem. O táxi, enfim, é outro exemplo. Mas eu acho que sempre foi assim e tem que entender bem como funcionam essas máquinas e pressionar a lei para... ou as pessoas que escrevem leis para adaptar novos textos que possam entender e regular ao mesmo tempo. Mas existe uma coisa que as leis não poderão, digamos, prever ou impedir que aconteça que é exatamente a destruição de um sistema anterior e a sua substituição por um outro sistema. E hoje de manhã da sua palestra ficou claro que o desaparecimento de uma série de atividades mediadoras no campo da cultura, no campo de prestação de serviços, bastante preocupante. Eu costumo definir a sociedade em que a gente vive desde pelo menos o século XIX como sendo exatamente a sociedade da mediação. Eu como professor sou um mediador. O gestor cultural que nós procuramos formar aqui é outro mediador. O próprio governo não é uma mediação. E talvez o que esta renovação tecnológica possa fazer é eliminar este mediador. Você pode dar alguns exemplos dessa eliminação e comentário? Sim, hoje falamos isso. Hoje era plataforma digital é por definição uma coisa binária. Tem um comprador e um vendedor e a pessoa intermediária, o agente, o go-between, o expert, o agente de viagem, o leiloeiro, no caso do eBay, são imediatamente ameaçados. Então, movimentos do tipo e-patient que querem que você saiba como cuidar da sua saúde sem o intermediário de um médico, isso é... não sei onde uma loucura dessas pode ir. Então, mas o... apesar que isso isso é uma consequência quase natural de uma máquina binária, não vejo por que os intermediários, os go-between, etc., não podem participar na... na invenção dessas próprias máquinas, porque ninguém melhor sabe como fazer isso que o... essa posição terceira. então, eu acho... porque o erro é pensar, é deixar que companhias privadas tomam posse de uma coisa sobre as quais elas entendem pouco e reduzem o conteúdo que um expert, que um intermediário, que um professor, na verdade, possui. E... o erro é acabar trocando administração de um assunto com o conteúdo do assunto, o que acaba sendo feito. É como gerar tudo isso, como medir, como etc., esquecendo, na verdade, o objeto em si, que muitas vezes não é quantificável e que máquina digital é obrigada a quantificar, porque senão não entra no sistema. Então, há um... uma área de intervenção para ver como uma máquina digital pode tratar com ironia, com... slippages, com... Flexibilidade. Flexibilidade. Não, escórregos de sentido. Escorregadios. As coisas... Subtendidos. Tudo isso que é muito difícil uma máquina... É a coisa mais difícil para uma máquina tratar. Então, entender como funciona a máquina e, na verdade, pressionar as máquinas para poderem sair dessa... dessa... metricidade, não sei se isso se fala... É uma palavra americana, matrix. Sim. De medir tudo em medidas. Dosimetria, dizemos aqui. Dosimetria, dessa dosimetria. Exatamente. Tudo é quantificável, eu posso reduzir tudo a números, a percentagens, etc. E... eu gostaria muito de poder ter um sistema de informação geográfica que aqui não seja reduzível a três coisas super simples e quase arcaicas, ponto, linha e polígono. Só isso? Eu gostaria de ter mais ferramentas para descrever uma cidade, por exemplo. Então, o... há uma... há um esforço a ser feito para inventar máquinas que possam lidar com nuances, com essas coisas efêmeras e vaporosas. as máquinas que podem lidar com isso são aquelas que advirão da inteligência artificial. Existem pessoas aparentemente muito respeitáveis que nos dizem que esta inteligência artificial é uma questão talvez de 10, 15 anos. Quer dizer, aquela máquina que será capaz de reproduzir o mecanismo de pensamento do ser humano e inclusive de sensações do ser humano. Como está esta questão no seu modo de ver? Na verdade, não sei. Mas eu já olhei exemplos de máquinas que produzem piadas que tentam entender mas são péssimas. Longe de ter... Hoje, hoje são péssimas. É, é esse o problema. Mas não sei bem onde isso vai acabar. Eu acho que temos tempo. E, porém, temos que notar algumas coisas, por exemplo, as coisas que foram anunciadas como iam destruir os agentes de viagem. Na verdade, o agente de viagem continua existindo, só que teve que se adaptar a uma nova realidade. O livro que ia desaparecer, porque não precisa mais de livro, as editoras... há mais livros publicados hoje do que antigamente. Só que é um outro tipo de livro, outro tipo de... Então, há uma certa resiliência, se fala? Uma resistência. que é saudável, em certa forma. As aulas universitárias que os MOOCs iam completamente abolir, não fizeram absolutamente nada. então, há um pouco de hype, de exagero, que é contradito pela adaptação das outras... das coisas que supostamente estão ameaçadas. Onde eu acho o erro acontece é quando uma indústria tipo o táxi fez esforço nenhum de se atualizar tecnologicamente, só esse... essa coisa, esse... O taxímetro. Isso é a grande inovação tecnológica do táxi. Então, de uma certa forma, é essa própria indústria que deveria inventar algo um pouquinho mais sofisticado que o taxímetro para não sofrer as consequências de uma invenção relativamente que não tem invenção nenhuma. É só relacionar alguns dados e pronto, você tem um aplicativo Uber. Então, eu acho que há inteligência suficiente, seja artificial ou não, que esses grupos supostamente ameaçados poderiam usar para resistir a essa coisa ameaçadora ou nefasta. Eles poderiam ter inventado o Uber. É claro, é facílimo. O facílimo não serve mais. Não somente porque o Uber faz um tempo assim que apareceu. Aliás, em certos países, eu sei, Singapura, já inventou uma coisa similar. o que isso me leva a pensar é que, apesar do fato que uma máquina pode tentar adivinhar o que eu faço e o que eu quero, etc., eu também posso inventar aplicativos que vão despistar essa máquina e dar, fazer buscas aleatórias o dia inteiro que vão completamente mandar Facebook pensar que eu sou uma pessoa ou outra. Naturalmente, eles vão também inventar algo que vai detectar que estou fazendo isso com eles, fazendo buscas. Porque se você clica naturalmente coisas, eles começam a criar um perfil. Mas se você coloca um aplicativo que o dia inteiro faz buscas sem ponto nenhum, nunca poderão construir um... Então, há espaços de resistência dentro dessa máquina. na sua passagem. Agora, esses espaços de resistência dependerão da capacidade de cada um de poder desenhar um aplicativo. Sim. E aqui entramos numa outra dimensão, que é quantas pessoas têm acesso ou podem desenhar um aplicativo, o que é necessário para isso. Você acredita que esta técnica será tão difundida quanto foi antigamente a de escrita, ensinar alguém a segurar uma caneta e desenhar. Como você vê essa questão da disseminação da informação que permitiria a cada um dominar a sua esfera digital? Eu acho que um... Afonso, não sei o que você acha, mas escrever código não é uma coisa tão difícil. Antigamente você passava quatro anos, hoje, num seminário de algumas semanas, você aprende Python, etc. Imagino isso vai ficar cada vez mais fácil. Mas, na verdade, você pode participar de um movimento de resistência sem saber escrever código também, porque vai ter comunidades nas quais você pode facilmente abaixar um aplicativo e upload no seu telefone e deixar ele trabalhar o dia inteiro. Então, eu acho que a adaptação disso é relativamente inevitável. o que sempre me vem à cabeça é que temos que conhecer essas... Quando a gente faz o Terms of Service, quando você clica sim, concordo, para... Aceito, aceito, aceito. Os seus termos de serviço, temos que entender bem o que esses termos de serviço querem dizer. Quem lê 53 páginas digitais? Exatamente. Você não precisa... Eu não vou ler esses 50 páginas, com certeza, mas eu acho que não é tão difícil entender aquele contrato social com o qual acabo de concordar e quais são as consequências disso, para entender como resistir a isso, se for necessário. Não sei. Se você usa... Porque se eu uso palavrões no... 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 não sei se você já notou, mas o autocomplete, ele não completa... não completa palavrões. Então, eu tenho que entender que o autocomplete não é uma coisa cega, que é um dicionário. ele é dirigido. Ele é dirigido e... enviesado. Enviesado. Ele tem uma moral. E tem as suas opções. Exatamente. E sua moral também. E sua moral. E não somente isso, às vezes, cria problemas seríssimos. Se no Flickr, você coloca... durante um tempo, você colocava Obama, você tinha... Flickr? Flickr, desculpa, é um... armazenar fotos. Que nem... não é que nem Instagram, mas... é um... você... guarda as suas fotos. administra as suas fotos. Eu acho que... não lembro bem do exemplo, mas era uma coisa grotesca. Você coloca uma foto do... ou você escreve que era uma foto de gorila e você tem Obama. Então, tem um... o autocomplete... o algoritmo era racista. por razões das pessoas contribuírem fazendo essas associações, etc. Então, você acaba tendo... ninguém na... esses jovens de 25 anos iam pensar que o algoritmo que eles escreveram ia ser racista. Porém, por causa do uso racista da coisa, e se você deixa... então, alguém tem que entrar e reescrever o... o algoritmo para que não faça... para resistir a essas... as consequências racistas do... do usuário. o usuário. Então, enfim. Mas, então, diga-me uma coisa, então, no caso da cultura digital, a censura ou a correção da censura podem acontecer numa dimensão da qual você não é... não tem consciência. Enquanto que, na sociedade tradicional, eu sabia quando estava sendo censurado e eu sabia quando eu estava resistindo. Agora, isto se passa embaixo da mesa? Sim, completamente. Ah, eu acho que há o conceito da opacidade algorítmica que é incrível porque você não... porque... você não sabe o que está acontecendo. Você nunca imagina que seu... quando você escreve o autocomplete está, está, na verdade, nudging, empurrando ligeiramente, levemente, para que você complete a palavra de uma certa forma e não de outra. Faz uma sugestão subliminal. Exatamente. Porque fez uma escolha. Você tinha duas possibilidades de completar essa palavra e a máquina decidiu essa é preferível, preferável? Preferível. É preferível a essa outra. Então, alguém já carregou a máquina para você pensar de uma certa forma. pensa o que acontece para eleições. Porque se a máquina consegue... Máquina, tipo o Facebook, consegue empurrar 300 milhões de pessoas em uma certa direção, eu suponho que Bernie Sanders ganharia as eleições porque estou começando a pensar que os engenheiros do Facebook têm uma certa predileção ao Bernie Sanders. Então, as coisas do Bernie Sanders começam a aparecer com mais frequência, etc. Você escreve coisas que vão free educator, educação livre. Você começa a escrever educação porque tinha uma outra... Aparece a palavra livre depois. Enfim, coisas assim. É uma máquina coerciva. Se fala coerciva? Coerciva, sim. É uma máquina coerciva, porém, nós nos deixamos ser coer... Coagidos. Coagidos, sei lá. Porque gostamos de usar essa mesma máquina para outras finalidades. E, enquanto isso, há esses ligeiros, leves... Sugestões e por coisas. Exatamente. Dos quais somos vítimas. o que coloca de novo... Não sei... Intervenha, por favor, quando você quiser. O que coloca de novo para nós o problema do controle, não é? É muito comum nessas discussões sobre culturas digitais e inteligência artificial se dizer que será mais fácil chegar, digamos, às últimas consequências dessas invenções e ter a máquina perfeita e tudo mais e não tão fácil conseguir o controle sobre elas. Esse é o seu pensamento também? Sim, porque eu ainda não... Eu não tenho ideias finais nesse sentido. Ainda não decidi bem se uma coisa é nefasta completamente ou se tem espaços de resistência possíveis, etc. Estou sempre mudando de opinião nesse sentido. Mas muitas vezes tenho a impressão que pela primeira vez há uma ordem maior que é completamente flexível. Inflexível? Não. Flexível. Flexível, no sentido que quando eu a critico ela começa a alimentar minha crítica. então se eu digo se eu começo a comprar livros que criticam a internet ela começa a me sugerir livros que criticam. Não tem problema nenhum de sugerir precisamente aquilo que eu sempre nessa ideia de vai contribuir às minhas predileções quaisquer que foram. É quase imune a subversão porque porque se você tenta ser subversivo ela começa a alimentar precisamente seus desejos de subversão. Isso numa sociedade aberta numa sociedade democrática. Sim, claro. Sim. Não, não somente isso. Eu diria mais que na verdade há um Aquiles Hill um um de Aquiles. Não, o calcanhar de Aquiles. Há um calcanhar de Aquiles dentro disso que na verdade é um sistema aberto rizomático etc. Porém se se eu entendi bem os root servers que conectam a palavra com o número quando você www.imagine.reo há um número e como eu vou me lembrar da palavra e não do número temos servidores que vão conectar essas duas coisas e para eu chegar onde eu quero ir. e a gramática começa com o final então tem tantos com c-o-m tem tantos com org etc. Essa conexão entre número e palavra é feita por pouquíssimos servidores que até recentemente eram 13 todos nos Estados Unidos eu acho que agora há muito mais então isso quer dizer como se você quer tirar a China da internet era mais ou menos é mais ou menos fácil em 24 horas você pode eliminar uma parte do mundo ter acesso poder associar nome e número porque eles conhecendo o número podem continuar acessando de outros lugares porém é bem prático é bem prático navegar a internet conhecendo só os números os IP os protocolos na verdade eu acho que isso a coisa porque esses servidores esses root servers estão no departamento de sei lá agricultura uma coisa bem que não tem nada a ver com uma coisa uma coisa de CIA ou NSA ou começou assim ficaram ali e alguém tinha que conectar essas duas coisas então então não fico oscilando oscilando entre dois amores não sabendo bem que posição ter porque cada vez que eu escolho uma eu vejo que na verdade é possível passar do outro lado e na verdade é precisamente a natureza dessas máquinas para não me deixarem tomar posição ou seja voltando ao impacto no sector cultural eu acho que esta revolução digital veio para ficar para estar aqui há resistências no sector cultural a aceitarla porque o sector cultural é resistente a aceitar a inovação e o mudança é uma lhe custa muito aceitar o mudança e essa resistência faz que não se não participem desta comunidade digital aportando também seus valores e suas visões um dos grandes problemas que temos é que nossas instituições culturales são resistentes a aceitar isto e aceitar que têm que trabalhar como isto pode servir para a cultura como pode servir para melhorar suas condições como podem criar plataformas que sirvan para grandes temas de la cultura que é a educación cultural a socialização cultural e o acesso a informações culturales essas coisas são problemas da gestão da cultura e que com o diálogo com a revolução digital poderiam tentar buscar soluções eu acho que esta resistência é como uma situação retrógrada e depois que não há muitos ativistas proactivos na cultura digital de tentar introducir neste diálogo conteúdos culturales que interessam se analizas na Wikipedia os conteúdos culturales e começas a fazer perguntas verás que é pobre em algum tipo de conceitos relacionados com políticas culturales é muito pobre por exemplo a gente que trabalha neste campo não se dedicou a contribuir porque essas plataformas permitem contribuir e colocar neste amplio sistema conteúdos mas também valores e defender coisas eu acho que este é o tema da educação superior muitos professores resistem a educação online mas a educação online está aqui e aqui a outra coisa é como me adapto eu e mantendo meus valores minha forma meus conteúdos mas utilizando a palavra e a presença utilizo outra coisa que me permitiu os mudos como no seu dia foi a música o livro a radio a televisão que permitiu conservar registrar música então eu acho que agora este é um tema que o setor cultural é reacio ao cambio mira muito ao passado e não se convierte no setor cultural não se ha convertido em um setor pro esta digitalização e isto vai pagar muito caro porque está perdendo muitas oportunidades e este é um tema que me parece que vai ser complicado mas vem a ser da morfologia do setor cultural que qualquer novedade parece que vai alterar coisa que não é verdade isto você está pondo em evidência um fato que as pessoas não gostam muito de ouvir e que é o fato de que a cultura é conservadora por definição a arte não é conservadora a arte pelo menos a arte depois da nossa modernidade ocidental transformou-se usou sempre o mote da inovação para se justificar a cultura sempre preferiu manter-se nos seus próprios caminhos e na história quando apareceu o livro fijaos quantos actos do mundo da cultura de proibir o livro de queimar livros de negar o livro no largo da história encontraremos quando o livro o que permitiu é o acesso a toda uma cultura histórica a os clásicos podemos ler os clásicos graças a que em seu momento houve uma revolução tecnológica que aprendeu o livro e que nos temos podido a tecnologia não mudou os clásicos não mudou a Platão nem a Cicerone não mudou o que o fez mais acessível mas fijaos na história quantas vezes a cultura a igreja que também é cultura negaram prohibiram livros quebraram livros atacaram isto porque é a resistência conservadora da cultura de não poder ser e dizer vamos aproveitar esta revolução para manter nossos valores influir em nossos valores eu creio que isto é muito importante hoje em dia para o setor cultural eu diria também que há uma certa estratégia a ser usada que na verdade a digitalização é uma coisa muito conservadora porque ela permite conservar objetos por muito mais tempo e tira o falamos disso mais cedo hoje tira o contato esse contato imediato que arquivista detesta bibliotecário também e bibliotecário não gosta e o museólogo também que não gosta que eu pegue o objeto que eu coloque o ácido do meu que quer que eu coloque luvas brancas cada vez etc então digitalizar aquilo criar modelos em 3D de objetos que eles podem viajar e ser repetidos trocados conectados interconectados etc na verdade é um jeito de preservar o objeto de origem já que agora só toco nessa cópia nessa cópia imaterial da coisa e que eu posso agora cortar refazer em jeitos que eu nunca teria tido o poder de fazer em papel onde não posso tocar posso manusear etc então eu acho que um jeito de vender a ideia é de usar isso como estratégia de preservação nós estamos terminando nosso tempo mas enfim uma pergunta para você Baudrillard tinha razão tudo é um simulacro agora? sim de qualquer forma para não terminarmos a nossa conversa de uma maneira mais negativa do que eu pensava que ela fosse terminar quando você observou que um programador um developer ao fazer o seu programa nunca tem uma ideia de como aquilo poderá ser usado eu me recordei que este é um conceito muito próximo de um que nós utilizamos com frequência em política cultural que é o conceito talvez mais generoso de ação cultural que eu conheço segundo a qual ação cultural consiste em você criar as condições para que as pessoas inventem os seus fins culturais eu não vou como um gestor cultural inventar o seu fim cultural não vou dizer a você que livro você deve ler e para qual fim você deve ler eu crio as condições para que você invente os seus fins culturais nesse sentido a cultura digital baseada no desenvolvimento de programas estaria fazendo isto pelo que você me disse criar uma condição maquínica ou não maquinal ou não para que cada um invente os seus fins seria isto? é possível? sim, só que eu estou ao mesmo tempo alimentando sua sua produção não estou simplesmente usando para meus prazeres estou na verdade contribuindo ao melhor funcionamento então mais pessoas fazem aquilo que você o campo que você estabeleceu para essa ação acontecer cada vez que isso acontece mais a ideia de base cresce e fica mais fina pode fazer mais coisas etc não é uma relação passiva entre entre determinação e ação então há um retorno e precisamente esse mundo maquínico está bancando no retorno da participação de terceiros então não sei bem se é a mesma se é a mesma ideia bom acho que demos pelo menos um ponto de partida nessa discussão que não termina aqui não voltaremos a ela um dia e muito obrigado a todos eu que agradeço muito obrigado Obrigado.